esta configuração de poderem também ser transmitidos posteriormente, porque nós vamos gravar e eu se calhar até podia ter começado por perguntar se não se importam que grave, não é? Eu já comecei a gravar, mas também posso parar-se, pronto, ok, e portanto depois, enfim, a palestra do Luís Pereira estará depois disponível, depois nós fazemos a divulgação também no canal da Lusófona. E então começo, além de agradecer às pessoas que estão aqui presentes, a todas, muito em especial ao Luís Pereira, que vai fazer a dinamização desta sessão, que tem uma duração prevista de cerca de uma hora. O Luís Pereira é, enfim, um velho amigo nosso, não é? Professor auxiliar na Universidade de Coventry, no Reino Unido, e portanto ele tem se dedicado, já há vários anos, aos estudos no âmbito da educação para os mídias, sobretudo nos contextos digitais. E muito recentemente também, mais recentemente, no trabalho dele na Universidade de Coventry, tem tido uma dedicação muito específica à formação de docentes, e nomeadamente ao apoio também à criação de materiais pedagógicos de apoio ao ensino. A comunicação do Luís Pereira hoje vai versar sobre Watching Videos on TikTok for Fun and for Media Critical Skills, e o Luís Pereira vai também aqui trazermos ele próprio também uma visão crítica desta ideia dos novos mídia, não é? E como é que os novos mídias, sejam eles TikTok ou outros, que vão surgindo, uns depois perduram mais do que outros, e portanto pensar qual é o papel que eles também têm nas nossas sociedades, sob o ponto de vista cívico, e por um lado quais são as potencialidades que poderão ter, e por outro lado também discutir algum entusiasmo, por vezes exagerado, que pode ser encontrado em torno destas dinâmicas. E pronto, para não me alongar muito mais, mais uma vez obrigada Luís, e passo-te a palavra. Muito obrigado Maria José. Faz parte da praxe agradecer o convite, mas aqui é mesmo genuíno a oportunidade de rever tantas pessoas, tantos amigos e amigas, mais amigas aqui neste caso, e já há muito tempo não tivemos a oportunidade de interagir desta forma em direto, e ainda por cima com tanta experiência nestas áreas, por isso Maria José falou na palavra palestra, que é sempre assustadora, eu pelo meio sou capaz de chamar uma outra pessoa, porque sei que tem mais experiência neste tópico do que eu próprio. O segundo motivo para eu agradecer é que, eu lamento, mas eu sei muito pouco sobre este assunto, eu quis desafiar-me a mim, tentar dar um pouco de sentido àquilo que de vez em quando vou fazendo, que é ver uns vídeos no TikTok, e olhar para isto numa perspectiva mais histórica, e como é que nos pode ajudar a compreender também, enquanto comunidade interessada na educação para os médias, o que é que nós aqui andamos a fazer. E senão estamos, como dizia Maria José, a cair constantemente na ratoleira, e percebemos que os meios novos não trazem a solução para tudo. Pronto, eu vou partilhar o meu ecrã, assim aquelas frases que já se diz nestas sessões, partilhar o ecrã, desligar o micro, coisas que já não aguentamos muito ouvir, mas é cortado. Pronto, eu já introduzi um pouco qual foi a ideia de trazer este tema. Já agora todos os slides estão em inglês, porque havia a dúvida se iríamos fazer em inglês ou em português, porque podia haver alguém de fora. A outra coisa é que, só dar-vos conta que é sexta-feira à tarde, portanto, provavelmente depois disto vocês irão para fim de semana, vai ser o meu caso. Eu lembrei-me que numa sexta-feira à tarde, numa altura em que estamos em final de período ou de semestre, ou a preparação para o Natal, teria de ser alguma coisa realmente leve e divertida, e por isso pensei, olha, se não valer a pena por aquilo que eu vou dizer, ao menos os vídeos que eu vou mostrar, vai trazer alguma dinâmica aqui à nossa apresentação. Por isso, eu já fui falando quais eram os objetivos, era tentar aproveitar o sucesso desta nova rede e trazermos algum conhecimento para aquilo que é a história enquanto comunidade da educação de Pós-Média. A outra coisa, em relação à estrutura da sessão, eu só irei falar cerca de 20, 25 minutos, e depois eu gostaria de vos convidar a fazer uma atividade em grupo, creio que é sempre vantajoso aproveitarmos a experiência de cada um para refletirmos e para também ao mesmo tempo vermos o que é que podemos tirar desta sessão em termos concretos para as nossas práticas, para a nossa investigação. E já agora que eu refiro à palavra investigação, como eu disse, este assunto é relativamente novo para mim, não vos trago propriamente dados da investigação, é uma certa forma uma análise de conteúdo de alguns dos vídeos, e queria só, através de exemplos desses mesmos vídeos, mostrar aquilo que é possível encontrar na rede, mesmo não andando à procura desse mesmo conteúdo. Portanto, todos os vídeos que eu vos trago aqui, serão uns 5 ou 6, eu não procurei, não os procurei, eles vieram ter comigo enquanto eu estava a consumir este conteúdo. E porquê que é o TikTok? Porquê que resolvi escolher? Eu creio que é mais ou menos óbvio, é uma rede que tem crescido exponencialmente, tem andado nos jornais por causa de assuntos relacionados com a privacidade, como sabem, uma app criada na China, e há sempre uma série de problemas em relação a como nos gerem os dados e a privacidade, e ao mesmo tempo gostava de tentar, e foi por isso que eu descarreguei a app, gostava de tentar perceber porque é que isto é tão estimulante, porque é que é tão viciante, até de certa forma. Pronto, este era um dos motivos, já agora não os vou amassar com dados, mas diz-se que esta rede terá cerca de 800 milhões de utilizadores, as idades andam entre os 16 e 24 anos, quase 50%, portanto apanha aquela geração que nós depois vamos perceber na universidade, e eu gostava de focar um bocadinho isto no público universitário, enquanto alunos, e depois nós podemos partilhar os slides e podem ver alguns dos links, se tiverem curiosidade em ver mais alguns dos dados. Só que, melhor do que eu, eu creio que se pegarmos, passo já à frente, num dos vídeos para explicar porque é que o TikTok é famoso. Vamos lá ver se conseguem ouvir. Pronto, aqui já depois se relaciona mais com o marketing, mas aquilo que este TikTok está a dizer é que este tipo de conteúdo, conteúdo muito curto, que acaba por ser uma das razões do sucesso desta plataforma. Eu tentei elencar aqui seis pontos que eu considero importantes, no sentido de explicar a razão do sucesso desta nova social. Já falei dos vídeos serem curtos, portanto é muito conteúdo, numa forma muito condensada, e eu não sou propriamente especialista em vídeo, mas percebo claramente o que acontece se compararmos com um vídeo no YouTube, que é necessariamente mais longo. O que nós vemos aqui é que eles retiram as partes que não são essenciais, como a introdução, como o setting do scene, que é o que é que se vai passar. Portanto, cortam aquelas dimensões de uma narrativa própria de um vídeo para irem direito a uma parte que é fundamental, que lhes interessa. Claro que muitas das vezes é uma dança simplesmente, não é? Até pensei em fazer uma coreografia para a apresentação de hoje, mas eu pensei, não, não vou afastar as pessoas. Por isso, um dos segredos é exatamente o conteúdo muito curto, alguns vídeos de 15 segundos apenas. Depois, eu creio que esta é a parte fundamental, é que o facto de juntar música, movimento e efeitos especiais cria uma espécie de ambiente emotivo, perdão, de ambiente emotivo e bastante viciante. Depois, um outro aspecto que já referi, que é esta parte de ser bastante apelativo, tem a ver com a repetição. Os vídeos acabam por ser repetidos se nós não passarmos para a frente, ou se utilizadores não passarem para o vídeo seguinte. E por isso nós podemos ter lá conteúdo muito condensado, porque ele continua a repetir-se. E é uma coisa automática. E isso, parecendo que não, faz muito sentido. Já vos vou mostrar algum conteúdo, que nós precisamos de ver várias vezes, até percebermos tudo aquilo que estão a dizer, ou até aprendermos aquilo que estão a ensinar. E passando para o último aspecto, é exatamente isso que mais me surpreendeu. São as oportunidades para aprender. Já me aconteceu, e peço desculpa por estar a partilhar um pouco de um aspecto pessoal, de estar antes de ir adormecer, ou numa situação qualquer a ver um vídeo, e de repente tomar nota, ou enviar para mim próprio o vídeo, porque interessa-me saber quais são as apos que eles estão a referir, ou o que é que eles estão a dizer, porque realmente, genuinamente, me interessa aprender aquilo de que estão a falar. E essa é uma dimensão muito interessante, que eu nunca tinha visto numa rede social, que é o potencial para a aprendizagem, o conteúdo que é realmente muito interessante, e, mais uma vez, claro que tem a ver com o algoritmo, mas que é o conteúdo que me é apresentado. E o último aspecto que eu gostaria de mencionar, este aqui, que é fácil de criar, sobretudo o vídeo. E no último slide irei falar desta parte da criação, e vocês sabem que é uma dimensão importante na literacia mediática, e que muitas das vezes não é aquela que é mais trabalhada com os nossos públicos. Portanto, para resumir, eu creio que a razão do sucesso desta plataforma é exatamente o conteúdo ser muito engaging, utilizando uma expressão em inglês, de serem, portanto, muito curtos os segmentos, eles repetirem, por isso, permite-nos aprender ou rever, ficar viciados, e vocês sabem, por exemplo, que na música isso é muito importante, a repetição, para entrar no ouvido, não é? E, portanto, de repente, aquelas músicas e as danças acabam por ficar no ouvido e na memória. Depois, o ser fácil de criar, porque os vídeos e a app que traz esses vídeos, com o TikTok, permite fazer vídeos que as pessoas não saberiam como fazer, e, de facto, para algumas pessoas fazer um vídeo ainda é uma novidade, e as tais oportunidades de aprendizagem. Ok, já vimos aqui esta parte. Gostava de vos mostrar este segundo vídeo, que também está relacionado com uma espécie de tentativa de explicação da própria plataforma, e isso é uma coisa muito curiosa, que é, os TikTokers criam vídeos a explicar a própria plataforma, como gerar mais views, como ter mais visibilidade, como gerar mais, até, dinheiro. Vejam só um bocadinho deste segundo vídeo. Eu vou te mostrar como o tiktok algodão de algodão de algodão de algodão. Se você quiser post twice a dia, e você não can't delete any of your underperforming vídeos, ou seja, você vai perder views. E aí, quando você post a vídeo, tiktok vai send it com a small batch de pessoas e ver se como muito elas engajadas. Do they like it? Do they watch the whole video? How often do they share? Se isso vai ser bem, tiktok vai send it to a larger batch, e so on e so forth, até que não se engança. Tiktok não importa quantos old vídeos você deleted, não importa qual hashtag você está usando, it cares how interesting your content is. If you're posting videos and you're not getting views, it's not because you've been shadowbanned, it's not because the algorithm is mean, it's because you're not interesting. Ok. Pronto. Vêem que aqui é um vídeo na primeira pessoa. Uma coisa muito simples, mas depois temos, de facto, a falar de uma coisa que interessa para os utilizadores. Para além disso, coloca a música, que preenche, no fundo, dá profundidade ao próprio vídeo. E temos aqui o poder da comunicação. E há um outro aspecto, tudo é feito no telemóvel, não é gravado com o telemóvel, é feito o upload através do telemóvel, e tudo acontece nessa plataforma, que é também uma das razões para que tudo aconteça muito rapidamente e o processo seja facilitado. Mas podemos encontrar muito esta meta-reflexão sobre porquê que os vídeos são famosos, porquê que uns funcionam, porquê que outros não funcionam, etc. Outro aspecto que eu já referi, é talvez um dos pontos principais, é de refletirmos um pouco sobre como aprendemos nos dias de hoje. E temos aqui alguns especialistas na reflexão sobre os espaços formais, de aprendizagem, não formais e informais, como a Maria José. Eu creio que, olhando para a natureza destes vídeos, como eles são construídos e consumidos, nos pode dar algumas dicas sobre os nossos próprios conteúdos. dando um exemplo, nós, devido à natureza dos tempos que vivemos, muitas das vezes gravamos as nossas sessões e colocamos de alguma forma online acessível aos alunos. E temos ali uma hora de gravação da nossa sessão, ou duas horas, ou então fazemos vídeos pré-gravados. O que é que acontece? É que nós temos um, ou estamos a oferecer aos nossos alunos uma sopa de vegetais sem sal, muitas das vezes, e eles têm ao lado um hambúrguer com queijo derretido e ketchup e tudo muito saboroso e muito rápido de consumir, que são os vídeos no TikTok. E muitas das vezes, a nossa ambição é que eles vejam os nossos conteúdos educativos com o mesmo fervor quando queriam ver os vídeos no TikTok. E eu acho que isso é cair numa armadilha, não é? Nós tentamos que eles vejam e consumam esses conteúdos da mesma forma. Eu acho que nós podemos é reconhecer aspectos que interessam aos alunos nestes conteúdos e, de certa forma, interpretá-los e trazê-los para os nossos próprios conteúdos. Como sabem, a Maria José disse no início, um dos meus interesses é exatamente perceber e criar e apoiar na criação de conteúdos para o ensino superior para tornar a aprendizagem mais interativa e colaborativa. Vamos ver aqui dois segmentos que mostra dois aspectos que acho que é muito interessante este conceito de micro-learning content ou o que é o sonho de toda a gente que cria conteúdos este um minuto de vídeo para ensinar sobre uma característica ou uma ferramenta em especial. Vou começar com um dos vídeos que ensina a fazer vídeos. Pronto, já ficaram com a ideia. Como ouviram, não podem ver só uma vez este vídeo. Teriam de ver várias vezes, fazer pausa, mas o facto de verem este conteúdo rapidamente percebem, isto interessa-me, deixa lá ver ou rever e partilhar. Portanto, aqui está muito simplesmente a ensinar como utilizar uma ferramenta para uma criação de um vídeo com mais efeitos. Outro vídeo também que mostra um tipo de conteúdo diferente, neste caso sobre linguística ou sobre a língua e vou deixar o vídeo todo até ao ponto porque acho que é muito interessante. Então, eu acho que com isto tivemos que quando estamos a gravar os nossos vídeos a intuação é realmente muito importante, a nossa voz e sermos praticamente atores e não termos a vergonha e eu acho que muitas das vezes enquanto professores nós não somos preparados para este tipo de conteúdo, sobretudo para as gravações e até para as sessões online. Pronto, este é um conteúdo que eu acho realmente bastante interessante. Um outro aspecto que eu vejo muito tem a ver com a comunicação de ciência, sobretudo agora com as vacinas e há canais até de académicos divulgarem um pouco não só dos conteúdos dos papers que eles vão publicando, que nós vamos publicando, mas também as dificuldades e fazer um pouco de humor que é também um dos condimentos essenciais nestes vídeos que é o efeito cómico que, como sabem, acaba por captar muitas audiências. Vejam só um bocadinho então este vídeo que é de um cientista. Eu sou um cientista que estudia COVID-19 e eu tenho um question para você. Eu faço muitas vezes aqui no TikTok e no Instagram porque é um bom para o gente é um bom que estamos falando aqui no momento. É muito diferente do que eu publico em academicas que são read por outros cientistas e pessoas no campo, mas não por você provavelmente. Mas nós estamos aqui agora, então este é um bom para o momento. Mas, muitas pessoas não estão confortáveis compartilhando TikToks ou Instagram com seus familiares ou co-workers como uma source de informação sobre COVID-19 que é fair. Então, meu question é, se eu fosse to spend basically this whole weekend writing a blog-style post with plenty of cited scientific sources discussing the various theories and misconceptions about COVID-19 vaccines to say, you know, this is why expert opinion in the field thinks that this is not really a concern or this is not accurate whatever it is about the COVID-19 vaccines. Would that be helpful to have as a resource to be able to point to? Let me know, make sure you're following, I think I'm going to do it. Ok, como veem aqui temos um especialista e mais uma vez a fazer uma meta-reflexão sobre a utilização do canal para efeitos de comunicação de ciência e ao mesmo tempo também utilizar a capacidade de interação e este também é um dos aspectos que nós poderíamos considerar de sucesso que apesar de tudo não mencionei anteriormente que tem a ver com a rapidez com que nós podemos comentar depois os conteúdos não é novo isso já acontece em outras plataformas mídias sociais mas aqui parece ser sobretudo eficaz outra vez por causa de ser um vídeo e de ter esta capacidade de depois disseminar e de interagir e reagir também a um outro tipo de vídeo que acontece ver um vídeo e gravar-se a reagir a esse próprio vídeo tenho mais um ou dois vídeos neste caso quem é que diria que a avaliação poderia ser motivo de um vídeo tiktok é o caso deste vídeo que eu vos deixo a ver e depois fazer algum comentário não se diz porque eles deveriam escrever algo é tipo você tem que fazer essa assinatura porque você escreve você precisa o grau não você precisa aprender a pensar porque a pensar faz você actuar efetivamente no mundo a pensar faz você ganhar as batalhas que você faz e essas podem ser batalhas para boas coisas se você pode pensar e falar e escrever você é absolutamente morto nada pode chegar no seu caminho Ok, quem é que diria que seria possível fazer um vídeo destes com a explicação da importância de escrever nas várias disciplinas como método de avaliação? Um conceito que é muito utilizado agora no Reino Unido e em outros contextos, que é o assessment literacy, fazer com que os nossos alunos compreendam o motivo por que estão a cumprir determinada tarefa de avaliação. Claro que se olharmos para o vídeo temos novamente aqui alguns elementos muito interessantes, nomeadamente a intuação, o facto de ser a preto e branco, a música e também outro aspecto que ajuda muito, que são as legendas, porque permite seguir nomeadamente noutra língua, mas sobretudo porque reenforça aquilo que está a ser dito oralmente e muitas das vezes os vídeos não são seguidos, igual é no meio de confusão e barulho, e portanto isso ajuda a seguir o vídeo. Só duas ou três coisas, não sei como é que nós estamos de tempo, mais cinco minutos, concretamente de literacia mediática encontrei também alguns vídeos que me parecem muito interessantes e mais uma vez eles são feitos, neste caso são feitos por jovens e sabemos da investigação e da prática que é mais eficaz a aprendizagem entre pares do que termos um, digamos, um tutor a ensinar ou a ter uma perspectiva mais normativa dos conteúdos. Eu gosto deste exemplo que vos vou mostrar a seguir, são dois exemplos até, um é aquilo que se pode dizer, portanto analisar o digital footprint, que é este vídeo, já poderão ver. Pronto, eu acho que estes 15 ou 20 segundos, ou o que é, é capaz de ser mais eficaz do que nós explicarmos durante uma hora a segurança na internet aos alunos, ou pelo menos pode ajudar nessa mensagem que nós estamos a tentar passar. Não sei se é a vossa opinião, se quiserem ir comentando no fórum, estejam no chat, podem fazê-lo, mas eu vejo realmente muito valor neste tipo de conteúdo, precisamente por ser criado por pessoas daquela idade e por ter o efeito humorístico, e reparem, não fala muito, não é? São dois a três ecrãs a mostrar que o Google guarda muita informação sobre nós próprios. Este aqui, assim, sobre a privacidade de dados, só um bocadinho. Pronto, aqui podemos aproveitar isto para explorar novamente a privacidade dos dados, e esta expressão de price of free, não há almoços grátis, não é? E muitas das vezes os nossos alunos não se dão conta, os nossos, não só os nossos alunos, nós próprios, daquilo que significa quando acedemos a uma rede, nomeadamente ao TikTok, não é? O último segmento, na verdade são dois vídeos que eu gostava de vos mostrar, que tem a ver com paródia dos formatos tradicionais, neste caso do telejornal, só para dar um bocadinho de contexto, utiliza a música de fundo das notícias da BBC, o equivalente ao telejornal da RTP, e por isso cria também essa atmosfera. How to give hospital news broadcasts for any UK news show. Start with a news presenter standing in front of an ambulance, and provide imagery to ensure that those who haven't had a panic attack today will certainly get one now. Interview a member of staff who is wearing 642 masks and an astronaut's helmet, and provide them with a script full of terms, such as concerning, fatal, and critical, to ensure that everyone at home watching is made to feel as if they're minutes away from death. And finish by summarizing the devastating scenario, and provide any depressing negative statements about the overwhelming national decline in health, and the ever-weakening NHS, Margaret Crumpets, ITD News. Vocês têm ouvido claramente a gozar com os tics das reportagens e da forma como se aborda esta pandemia, já sabemos como é que, por onde é que os médias costumam pegar, que há um certo sentido de pânico, e depois achei muito curioso que do mesmo autor criou este vídeo porque lhes estavam a perguntar como é que ele tinha criado este segmento, como é que ele tinha filmado, utilizando ou estando apenas no quarto dele. E ele fez outro vídeo a explicar exatamente todo o processo de criação. Pronto, é muito curioso, lá está, novamente a necessidade de explicar como é que funcionou o vídeo, porque havia essa interação e havia questões. Ora, eu creio que isto, do ponto de vista da aprendizagem, é muito interessante este efeito de learning communities, criar comunidades de aprendizagem e de aprender uns com os outros e de perguntar porque é isso que acontece. Como é que tu criaste isto? Como é que conseguiste fazer este vídeo? E, novamente, cria-se estes conteúdos de aprendizagem, muito focados na aprendizagem, porque eles depois têm bastantes views e talvez porque seja interessante também mostrar às pessoas, enfim, da perspectiva do professor, a ensinar e aprender uns com os outros, neste sentido, como eu dizia, de comunidades de aprendizagem. Pronto, estou quase a terminar esta parte, já passaremos para a atividade. Três pontos que eu gostaria, de certa forma, de fazer um sumário daquilo que eu fui dizendo. Primeiro, esta tensão entre a cultura popular, no sentido de uma expressão utilizada por um autor, da televisão, dos jogos, das redes sociais, e a pedagogia é muito antiga, não é? Nós sabemos, sobretudo pela televisão, que há sempre aquela tentativa de utilizar a televisão para a aprendizagem. Nós vemos um meio de comunicação que tem sucesso e na cabeça dos dagogos, dos professores, dos educadores, é sempre, como é que nós podemos utilizar isto para a aprendizagem? E é algo que, geralmente, quem trabalha nestes meios não aprecia especialmente, porque eles não se querem ver como educadores. No entanto, nós percebemos que há essa possibilidade de aprender com os meios. Veja-se o caso do regresso da telescola, que foi utilizado um meio para difundir conhecimento durante a pandemia. Portanto, esta tensão entre pedagogia e todas as novas apps e os novos meios que vão surgindo, acontece constantemente. Por outro lado, não nos podemos esquecer que são plataformas abertas e que aquele conteúdo que eu vos mostrei, se calhar 90% não tem nada a ver com aquilo, não é? Que parece conteúdo de uma outra natureza. Muitas das vezes o TikTok faz-me lembrar uma espécie de Tinder em movimento com imagem e com som, porque muitas das vezes os conteúdos são dessa natureza. Portanto, se formos para essa plataforma, teríamos de ter muito cuidado com o conteúdo com que as pessoas iriam cruzar, nomeadamente os algoritmos vão condicionando aquilo que vai ser mostrado a cada utilizador. Outro aspecto que eu acho mesmo muito fundamental tem a ver com aquilo que eu já disse, a dimensão de criar. E do ponto de vista da educação mediática, da literacia mediática, nós sabemos que o acesso, a compreensão, o sentido crítico, são fundamentais e muitas das vezes nós negligenciamos a parte de criar, não só de ensinar os nossos alunos, os nossos educandos, como o fazer, mas pelo menos dar-lhes a oportunidade para o fazerem. Se repararem, a avaliação do ensino superior é muito tradicional, muito baseada em exames ou em trabalhos escritos. Claro, já temos exemplos de criação de vídeo, de criação de postas, de imagem, dependendo muito da natureza do curso, mas eu acho que esta dimensão da literacia temos que reforçar a ideia de criar. Veja-se, por exemplo, uma literacia mais tradicional. Se nós só ensinarmos os nossos alunos a ler e não a escrever, ora, eles estão a perder uma dimensão muito importante. Porque, para além do mais, quando nós criamos conteúdo, nos apercebemos de como o processo funciona. E por isso, quando formos consumidores novamente, voltamos, ou seremos uns consumidores mais críticos. O facto de fazermos um jornal escolar vai ajudar aqueles alunos a ler um jornal normal de uma forma mais crítica. O facto de criarmos um vídeo vai nos dar pistas para interpretarmos as dimensões, a narrativa do vídeo, quando nós estivermos a consumir outros conteúdos dessa natureza. Nomeadamente, a destrinçar se aquilo é montagem, se aquilo é um conteúdo espontâneo, etc. Outro assunto que me interessa é não ficarmos realmente maravilhados com cada plataforma, cada oportunidade que surge. Eu creio que o erro que cometemos com as redes sociais, em que todos falávamos, ou muitas falávamos, eu incluído, no potencial das redes sociais para a participação, para a cidadania, uma forma de dar voz às pessoas, a quem não tinha voz. Mas eu creio que nós esquecemos que, por outro lado, as redes sociais também têm isto que nós estamos a ver. A divulgação de notícias falsas, discurso de ódio, conteúdos racistas, muitos aspectos também nada positivos, não é? E aquilo que eu gostaria também, enquanto comunidade, era que estivéssemos um passo à frente. O que é que vai ser o próximo assunto? Será que nós conseguimos desprezinar? Tem a ver com a realidade aumentada, com a inteligência artificial? Será que nós, enquanto comunidade, também podemos tentar focar-nos naquilo que vem a seguir e não estarmos a reagir aos conteúdos? Pronto, esta é uma das minhas inquietações, como é que nós podemos prever quais são os problemas que nós poderemos enfrentar e não nos deixarmos encantar por estas dimensões que são elas naturalmente importantes e com potencial, mas ao mesmo tempo temos este, nós próprios, enquanto investigadores, eu digo comunidade, temos este sentido crítico que tanto advogamos para os outros. Pronto, era basicamente isto em termos da primeira parte, eu vejo que há aqui um grupo interessante e interessado de pessoas e se calhar tinha agora, seria importante fazermos uma pequena atividade em grupos. Qual é que vai ser essa atividade? Eu, daqui a pouco, não enviem já por favor, daqui a pouco vou-vos dar um link através da caixa de diálogo. Deixem-me só para pegar o ecrã aqui noutro sítio e vocês vão ter um documento com vários slides. Eu vou-vos enviar para umas salas individuais onde vão ter cerca de sete minutos, cinco, sete minutos. Já conseguem ver o meu ecrã agora? Sim, Maria José, consegues confirmar-me, por favor? Sim, sim. Ok, pronto. Então, qual é que é a natureza desta tarefa? Vamos, portanto, nós estamos para aí uns 15, 20, vamos formar grupos de três e vocês veem que em cada sala tem um número, portanto a sala 1 será o grupo 1, a sala 2 o grupo 2, por aí fora. Eu gostaria que vocês utilizassem isto, se quiserem, não é? Podem discutir abertamente sem escrever em nada, mas se quiserem podem utilizar os slides e que olhassem, que a discussão fosse à volta de três assuntos. Primeiro, a vossa experiência com o TikTok. São criadores, são meros observadores, curiosos, nunca viram. Bom, agora já viram alguns vídeos, não é? Ou recebem vídeos através do WhatsApp, qual é que é a vossa experiência? A segunda é, do vosso ponto de vista, o que é que nós podemos aprender sobre ensinar e aprender com o TikTok? Eu já fui dando algumas pistas na minha perspectiva, mas do vosso ponto de vista, há aqui algum potencial que nós podemos explorar, há aqui alguns condimentos ou ingredientes que nós podemos transportar para as nossas próprias atividades leitivas. E finalmente, o terceiro ponto é, ideias para promover a literacia mediática através do TikTok e também acerca do TikTok. Parece um bocadinho, mas isto dá um bocadinho, orientação para a atividade. Por isso, como eu estava a dizer, eu vou-vos enviar o link para conseguirem ficar, terem acesso a este material. Sim, já vou colocar. Pronto, e agora vou então enviar-vos para as salas. Como sabem, a sala indica, o nome da sala indica o vosso grupo. Já estamos a... Já cá estamos. Já está toda a gente? Sim. Já. Acho que sim, acho que não se perdeu ninguém pelo caminho. Nunca se perdeu. Olhem, primeiro, excelente trabalho, não precisaram de utilizar o documento, não há problema a obter a opinião. Mas, mesmo assim, se calhar eu ia passar por vários grupos, só para, em 30 segundos, para utilizar os paradigmas dos vídeos do TikTok, resumir um bocadinho mais um destino. Podemos começar pelo grupo 1. Não sei se se recordam quais eram os grupos. É, nós éramos os dois. É. Então, podemos começar pelo grupo 2. O grupo 1. O grupo 1, se souberem quem é. O grupo 1, sou eu, o Diego, a Cátia e o Alberto. Sim. Não sei. A Cátia pareceu-me a mais entendida no TikTok, não sei. A Cátia. Não, na verdade, ela é que moderou a conversa. É, é verdade. Então, se chama... As dúvidas espontâneas. Pronto, Cátia, foi nomeada. Bom, obrigada. Não sei. Eu, na realidade, tenho alguma curiosidade pelo TikTok. Acima de tudo, pela ascensão que tem e pelo target que lá se encontra, que é um target relativamente mais jovem, mas, acima de tudo, muito criativo. E a forma como eu olhei até hoje para o TikTok foi completamente diferente da que o Luís me fez o favor de abrir os olhos e, portanto, acho que tenho aqui um caminho de reflexão relativamente à academia e à utilização do TikTok e da criatividade que lá se encontra numa perspectiva mais educativa. Por outro lado, nunca tinha refletido sobre essa abordagem e, portanto, ainda não estamos completamente certos de como é que ela poderia ser feita. Mas agradeço-lhe esta alufada de ar fresco que eu passarei ao olhar para o TikTok de outra forma. Ótimo. Ainda bem. Algum aspecto particular do grupo, da discussão, que surgiu? Não utilizadores? Já vemos aqui uma semi-utilizadora com outra perspectiva, mas havia mais alguma coisa que, entretanto, surgiu no grupo? Eu sei que foi pouco de tempo. Foi pouco de tempo, sim. Estávamos ainda em reflexão, não era? Não era. Sim, sim. E se bem que houve uma dúvida da minha parte sobre a eficiência no resultado final a nível da academia, comparado àquilo que tem sido, não é? Por exemplo, eu partilhei que a experiência que eu tenho é da partilha de vídeos de movimento, do que a minha filha faz comigo e que resulta muito bem. Resulta muito bem, mas também tenho constatado que a maior parte das coisas são de fácil aprendizagem. Não exigem assim muita reflexão profunda. E pronto, existiu essa minha dúvida com relação a um resultado mais positivo e mais imediato a nível da academia. Sim. Já agora que refere isso, Alberto, há aqui pessoas que trabalham a intergeneracionalidade, uma palavra longa, exatamente com os médios. Eu acho que este é um aspecto também muito interessante, porque muitas das vezes junta, vê-se muitas vezes os netos e os avós a fazerem vídeos. E nesse aspecto de movimento também, que é de criar oportunidades para as pessoas terem algum exercício físico. Por exemplo, neste contexto da pandemia, é tão importante também criar essa oportunidade das pessoas mexerem e movimentar-se. A Conceição também estava a dizer uma coisa interessante, antes de se juntarem no início, que era os 15 segundos de vídeo demoram muito tempo a fazer, muitas das vezes, não é? Aquilo que para parecer espontâneo, se calhar é o resultado de um trabalho muito árduo. E isso também é importante, dizemos aos nossos alunos, que aquele conteúdo que parece tão espontâneo, parece tão bem feito, se calhar teve ali bastante tempo de preparação e de várias tentativas, etc. Ok, muito obrigado pelas vossas partilhas. Eu acho que este era o grupo 1, era isso? Sim. Grupo 2. Ora, o grupo 2, era, portanto, eu, Maria José, a Rita Grácio, a Célia da Borda e também o Celestino Carvalho. Então, para já, ficamos muito entusiasmados também, eu especialmente fiquei também muito entusiasmada, gostaria de pensar como fazer isto com um dos estudantes. e o nosso grupo relativamente ao TikTok. Ouvimos falar de TikTok nas notícias e sobre as questões do TikTok e a China. Além disso, só um de nós é que costuma às vezes perceber, através de uma amiga, vídeos do TikTok e, portanto, resume-se muito a isso, a ver os vídeos que a amiga partilha sobre o TikTok. Portanto, aqui, de facto, foram apresentadas outras possibilidades, não é? Depois, em termos das possibilidades que o TikTok pode trazer e o que é que nós hoje também aprendemos, ficamos entusiasmados com a questão da microaprendizagem e também este aspecto da repetição, não é? Embora que nós aqui nós pensamos nos vídeos, nós olhamos para estes vídeos e percebemos que temos de repetir porque eles têm conteúdo, de facto, apesar de ser um conteúdo limitado no tempo, mas ele tem sentido e serve para refletir e para, enfim. Portanto, estes aspectos houve uma... A Célia a Célia Taborda lembrou-se de um livro que leu há uns tempos e que dizia algo que se aplica aqui ao TikTok. Se eu disser errado, Célia, porris-me, diga-o óbvio e repita-o três vezes e, portanto, acaba por ser aqui um pouco essa a ideia. Nós não tivemos muito tempo de chegar ao último tema porque ficamos ali a conversar em volta do segundo. em todo caso quiçá fazer pequenos vídeos sobre deepfake, por exemplo, porque estávamos a falar sobre deepfake quando regressamos aqui à sala comum. E era isso. Muito obrigado, Maria José, conseguiram, apesar de tudo, do tempo limitado ainda cobrir bastantes aspectos. Ótimo. Grupo 3. Olha, Grupo 3 fui eu sozinha. Sozinha? Eu não sei o que aconteceu, mas eu fui parar numa sala com a Patrícia. Eu estava lá também, sim, mas só que eu não estou muito inserido, digamos, porque eu sou mesmo um estudante que não sei o que é que teria para dizer assim. Não, mas eu achei engraçado porque eu comecei com a Patrícia e depois eu falo que essa não vou poder participar. Eu falei, olha, então vou começar. Aí comecei a fazer umas anotações e só no final é que eu vi o Felipe e já era tarde demais. fiquei em silêncio. Agora, vamos lá. Eu entrei no TikTok recentemente quando vi uma matéria muito interessante da BBC falando sobre a influência durante as eleições americanas. E como eu estudo o tema da participação e a influência dos médias, eu achei que deveria entrar. E quando eu entrei, na verdade, o que eu vi foi algo completamente distinto. Não sei se pela minha localidade, creio que sim, eu moro no Afeganistão, nesse momento não estou lá. Mas o que eu vi foi basicamente vídeos que falavam de moda e de estilo, sobretudo feito por garotas. E quando eu vi aquilo repetidamente, numa roupagem muito árabe-persa, eu disse, olha, definitivamente não é o tipo de conversa que eu esperava. Então, fiquei um bocadinho desapontada e resolvi que não entraria no Brasil, mas talvez mude de ideia. Agora, acho que pode sim, com base naquilo que eu ouvi da sua apresentação, Luiz, ter algo no que diz respeito à influência e persuasão e mobilização, sobretudo com juventude marginalizada. Esperamos que sim. Essa reflexão é muito interessante, porque nós só nos damos conta das diferenças geográficas e como é que isso condiciona o tipo de conteúdo que nós vemos, se tivermos realmente essa experiência. E, por isso, quando nós fazemos assunções daquilo que é a experiência TikTok, partimos sempre da nossa realidade pessoal ou de quem nós utilizámos para fazer a investigação. Por isso, o facto de nos trazer essa perspectiva, eu acho que é muito importante realmente percebermos que a localização geográfica vai condicionar o tipo de conteúdos que nos vai ser apresentado. Já agora, sobre as eleições, eu vi muita coisa mesmo muito interessante sobre as eleições no sentido de incentivar o voto, de criticar, mas, claro, depois aquilo cria os silos e eu acho que eles conseguem perceber de que lado façam é que nós somos e vai-nos apresentar o conteúdo que nos agrada, não é? E esse é também o ponto das notícias falsas que é, depois criamos os nossos silos e assumimos que a informação que chega a todos é o mesmo conteúdo que nós consumimos em qualquer momento. Isso não é só o tipo de TikTok. Portanto, obrigado por esse trabalho de grupo isolado, não é? Infelizmente. Não faz mal. Grupo 4, Fomos nós. Posso se importar. Em nome do Adinã e do Manuel Pita. Nós passamos da 1 para a 3. Com o tempo que tivemos, na 1 temos tanto total desconhecimento como o ter experimentado por interesse académico, isto no meu caso, mas facilmente me saturar, não me identificar como utilizadora, como no caso do Adinã, penso que quase que dispensar facilmente, desinstalar quando a memória do telefone não chegava, ou seja, não houver aqui um apelo para utilizar. Estivemos então mais a debater a 3 e a pensar. Um desafio é a questão de que o tema da media literacy dentro daquela plataforma como tal, quer dizer, dificilmente consegue passar pela lógica dos algoritmos, não é? Não é um sexy topic, não vai por si vencer. mas pensamos mais na questão de a literacia sobre o TikTok. O Luís, tu Luís, não tocaste no tema pelos nomes, mas andaste aqui à volta da questão da literacia dos algoritmos e da literacia dos dados e essa parte pode ser feita dentro do TikTok, pode ser com o tal trabalho meta que tu bem exemplificaste, pode ser feito dentro do TikTok, mas também é preciso ser muito fora, não é? E liga com muitas outras questões das redes sociais e pensamos que seria também uma outra parte que tu não focaste tanto é a relação do utilizador com as audiências, essa própria gestão e pensamos aí que dois aspectos, um é como é que é necessário estar preparado para lidar com por exemplo, ser vítima ou testemunha de discurso de ódio. As ferramentas que existem dentro das plataformas muitas vezes não são conhecidas e é preciso um trabalho extra para reforçar essa consciência e a mesma coisa em relação à desinformação. Por outro lado, também o que é preciso à volta do TikTok para preparar por exemplo, quem quer ser popular e famoso no TikTok mas não consegue ser não é? Ou aquela questão da comparação social e isso já se fala em relação muito ao Instagram mas portanto mais é essa preparação como é que aquilo funciona e quais são os efeitos que pode ter na nossa experiência como utilizador como criador. Bom, isto é mesmo muito pouco tempo espero que isto tenha passado de alguma maneira. Claro, como tu disseste não falei especificamente desses aspectos todos e alguns de todo e eu acho que até é interessante perceber que em alguns casos as pessoas tornam-se famosas mas o objetivo delas não era tornarem-se assim tão famosas era só expressarem-se e de repente por algum motivo aquele vídeo de facto pegou e as pessoas dão-se de um momento para o outro são reconhecidas na rua. Eu acho que isso é um bocadinho diferente do YouTube e tu conheces muito bem o que tens feito muito trabalho à volta disso é mais rápido é mais exponencial a possibilidade de te tornar-se famosa dentro da tua comunidade e depois como é que os algoritmos também funcionam e como é que nós conseguimos incompreender isso. Em todo caso são temas muito interessantes e numa perspectiva também como dizias não tem necessariamente de ser dentro do TikTok pode ser um trabalho muito feito muito fora e eu acho que esse é um aspecto também muito importante não temos que estar lá dentro para refletir e pensar o que é que se faz. Muito obrigado o grupo 4 e Ana em concreto e finalmente eu creio que ainda temos mais um grupo o grupo 5 Sim, sou eu a Sandra e o Rui que acabou de sair nós o que acabamos por discutir para nós foi muito útil a tua sessão porque nenhum de nós tinha utilizado e não fazíamos ideia das potencialidades aliás até discutimos muito isso porque tínhamos uma visão muito limitada muito redutora daquilo que é o TikTok e muito associado lá está e estes vídeos até ligados aos adolescentes aos jovens com as danças que aparecem muito e que são partilhados e também por exemplo até eu fiquei isso no meu caso o conhecimento que eu tinha vinha muito de familiares de jovens e que têm partilhado esse tipo de vídeos por isso ficámos os três bastante entusiasmados com essa possibilidade de podermos utilizar noutros contextos e até focámos aqui muito a questão de como utilizar nesse contexto o ensino por um lado o ensino-aprendizagem o Rui Machan que ficou muito isso mas a Sandra também e ela até ficou muito entusiasmada com aquele vídeo que tu mostraste porque ela é da área da linguística verdade exatamente e por isso pensar aqui como se chega a determinados públicos e como se coloca questões difíceis de uma forma não é muito simples como aqui nesse vídeo foi possível ver mas ao mesmo tempo discutimos depois ficámos muito em torno daquele ponto que já foi aqui trazida à discussão de que isto parece nos que implica um trabalho muito grande por trás muito árduo estes poucos segundos e aquele registro que nós temos ali o que nós ficámos ali a discutir foi será que nós com facilidade por exemplo conseguimos chegar a esse registro e chegar aos públicos que nós queremos e por exemplo neste momento nós vemos isso como uma dificuldade até crescida e foi só foi mais nesse sentido sim sim e cara para ti ia pensar também nos teus tópicos em concreto da igualdade de género etc acho que há ali uma consigo ver também uma espécie de uma libertação da mulher uma abertura a falar de assuntos da intimidade etc que eu não vejo noutras plataformas e acho que isso tem também algumas consequências ou terá algum impacto na forma também enfim nesses assuntos que tanto gostas e que eu vejo também muito conteúdo relacionado com isso por isso fica também o desafio quem sabe para observar desse ponto de vista analisar dessas perspetivas também olhem muito obrigado pela vossa partilha a discussão foi curta mas deu frutos porque surgiram conversas e tópicos e ideias interessantes e eu tenho uma boa notícia estamos prestes a terminar já há quase 10 minutos de atraso entretanto deixando só dizer-vos que havia aqui um colega que não percebe uma palavra de português e não se juntou à sala é o Tassir Muná e eu disse-lhe se ele ficasse até o fim podia dizer qualquer coisa tá bem Tassir would you like to have your say because you have been waiting for like an hour Tassir hello hi Tassir is from Bangladesh and is a student in Portugal actually is that right yeah 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 right I'm a student of Lusofona University of Humanities and Technologies okay so did you enjoy the conversation yeah I enjoyed but I didn't understand but I enjoyed and by the way we want to let your supervisor know that you were there but apparently he already left so apologies Maria José Maria José muito obrigado novamente não sei se queres terminar passo-te a tia bola mas Peço desculpa é possível dizer-me o nome do vídeo da linguística para eu procurar está bem eu envio para a Maria José pronto é obrigada era aí que eu ia perguntar se pronto é isso a Conceição tem de ir muito obrigada Conceição também adeus obrigada desculpa posso só aqui peço desculpa também não tive assim a falar muito mas se calhar podia-vos dar uma perspetiva do outro lado de quem quer visualizar o conteúdo e não quem quer estar a fazer assim como aluno se calhar muitas vezes do conteúdo que me aparece por exemplo no Instagram eu não tenho o TikTok não utilizo mas acabo sempre por ver o conteúdo que lá passa através do Instagram ou de outras redes sociais e o que acontece muitas vezes e o que pode ser um desafio para vocês professores é efetivamente poder passar o conteúdo que querem num tempo tão curto ou seja o que acontece muitas vezes no Instagram tem o exemplo do Polígrafo da SIC por exemplo que eles metem efetivamente esses vídeos ou metem simplesmente uma imagem a dizer assim as letras grandes das notícias não é e depois dizem arrastem para irem para o meu site e aí sim mostram uma versão mais aprofundada da informação que querem passar ou seja se calhar não deve ser uma preocupação tão grande passar a informação ou tanta informação num vídeo mas sim puxar para que as pessoas queiram ver essa informação mais aprofundadamente no vosso site ok boa obrigado obrigado por essa perspetiva bom então agora só para terminar muito obrigada acho que foi uma excelente forma de descontraída sem ser sem ser exatamente a brincar onde aprendemos muito adorei e acho que pronto o entusiasmo está aqui de toda a gente obrigadíssima mesmo o entusiasmo o entusiasmo